DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Persistência no trampo é proceder, tem essência por isso vai render Nós misturamos talento com ganância, foco e força é o que faz acontecer Logo menos eu vou tá de xd, nós é o trampo e faz por merecer E os bico que desacreditou, é os mesmo que vão tá lá pra ver Que mente criativa tem poder, cria produto bom pra se vender Na expectativa nóis tá forte, é o funk meu grau de SP As danada ficou sem entender, na quebrada com os parça é só lazer Nas antigas moedas hoje é malote, antes não me queira e hoje se envolve Nas antigas moedas hoje é malote, é nóis mesmo que tá contando forte Jesus Cristo em primeiro lugar, persistência pra você alcançar O cavalo de Troia eu vou buscar, independente do que vão falar Não importa qual é a situação, é importante manter os pés no chão Lutou em busca da minha progressão, melhora pra família e pros irmão Jesus Cristo em primeiro lugar, persistência pra você alcançar O cavalo de Troia eu vou buscar, independente do que vão falar Não importa qual é a situação, é importante manter os pés no chão Lutou em busca da minha progressão, melhora pra família e pros irmão Persistência no trampo é proceder, tem essência por isso vai render Nóis mistura talento com ganância, foco e força é o que faz acontecer Logo menos eu vou tá de XT, nóis é o trampo e faz por merecer E os bico que desacreditou, é os mesmo que vão tá lá pra vir E mente criativa tem poder, criar produto bom pra se vender Na expectativa nóis tá forte, é o funk meu grau de SP A danada ficou sem entender, na quebrada com os parça é só lazer Nas antigas moedas hoje é malote, antes não me queira e hoje se envolve Nas antigas moedas hoje é malote, é nóis mesmo que tá contando forte Jesus Cristo em primeiro lugar, persistência pra você alcançar O cabalo de Troia eu vou buscar, independente do que vão falar Não importa qual é a situação, é importante manter os pés no chão Lutou em busca da minha progressão, melhora pra família e pros irmão Jesus Cristo em primeiro lugar, persistência pra você alcançar O cabalo de Troia eu vou buscar, independente do que vão falar Não importa qual é a situação, é importante manter os pés no chão Lutou em busca da minha progressão, melhora pra família e pros irmão DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas